Amiga, veja! O que foi? As lojas havaianas das Havaianas Point e H-Point vão fazer o Liquida Havaianas. Descontos inacreditáveis! Menina, vamos correndo! Quero comprar várias sandálias. Uma pra sair, uma pra ir à praia, uma pra ir ao shopping e uma pra... Pra quê, amiga? Ah, sei lá! Uma pra matar barato! Liquida Havaianas. Você vai achar mil motivos para não perder. Descontos imperdíveis. De 25 de maio a 2 de junho, nas lojas Havaianas, Havaianas Point e H-Point. Agora também no São Caetano e na Rui Barbosa em Itabuna. E no Calçadão de Ilhéus.